Oi, meninas lindas, tudo bem? Meninas e meninos, né? Que a gente sabe que tem os artesãos ali também que faz bastante coisa linda. Tudo bem com vocês? Pessoal, tô muito feliz, tá? Porque hoje eu vou começar a ensinar esse tapete aqui, que é um tapete econômico, né? Conforme prometido, prometi pras meninas aí no grupo do WhatsApp, né? Que a gente tem um grupo de WhatsApp aí com as meninas do crochê, que é viciadas no crochê, né? O nome do nosso grupo. E eu tinha prometido pras meninas já há algum tempo, né? Eu estou gravando o aula de costura criativa também, né? Fazendo o kit de cozinha ali pras meninas da costura. E, mas não esqueci não do tapete, tô aqui, tá bom? Pessoal, ó, esse daqui é aquele que eu filmei, coloquei no Instagram, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A primeira peça que eu fiz foi o tapetinho, foi esse daqui, ó, que é aquele que eu mostro lá, que é que eu uso pra saída do box ali, tá bom? Então, esse tapete é um tapete econômico, é um tapete bem bacana de se fazer. Ele não gasta muito, tá? Ele não gasta muito, ele é econômico mesmo e ele fica lindo, 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 tá bom? Com esse bico aqui, né? Fica um charme. Então, aqui, pessoal, o tapetinho menor eu fiz com três florzinhas catavento simples, tá? Eu tô falando catavento simples, por quê? Porque essa florzinha que eu vou começar a ensinar pra vocês agora, ela é a catavento, porém, eu não coloco quatro pontos, eu coloco três, tá bom? Então, eu coloco só três, né, dá a impressão que ela fica mais compridinha, fica melhor, assim, pra esse tipo de tapete, tá? Mas a catavento normal é linda também, aqui no canal também já tem, tá, pessoal? Vou tá deixando o link pra vocês na descrição do vídeo da outra florzinha catavento, tá bom? Que ela tem uns pontos altos no começo, tá? Então, ela é diferente dessa daqui. Essa daqui é bem simples de fazer, tá? Então, daqui a pouco eu começo a falar com vocês, mostrar pra vocês como que é feita. Eu quero falar pra vocês do tapetinho aqui, mostrar. Então, esse daqui, pessoal, esse daqui, o menorzinho, que foi o primeiro que eu fiz nesse modelo, tá? Nesse modelo, né? Outros tapetes eu já fiz. Vocês viram lá, fiz da beira de cama, fiz a passadeira do pé da cama, né? Que tá aqui, todos os vídeos tá aqui, tá? Fiz aquele degradê, tá? Que o degradê também eu vou ensinar, o da tampa, né? Eu vou ensinar vocês, vou fazer uma outra aulinha aí pra ensinar vocês a fazer. Ó, pessoal, esse daqui é muito legal, tá? Muito legal, vocês vão amar fazer. Ele é rápido pra fazer, ele fica lindo, tá? Fica um tamanho bem bacana esse daqui. Deixa eu medir pra vocês. Eu já até me esqueci com tanta medida na cabeça, né? Que a gente mede uma coisa, mede outra coisa. Deixa eu ver ali no total dele aqui, pessoal. Ó, 65, tá? De comprimento por... Vamos ver? Olha, é um tamanho ótimo pra banheiro, pessoal. Tá? Ó. 65 por 50. Tá, pessoal? De largura, tá? De largura. Ele ficou com 50. Então, 50 por 65. Esse daqui eu gosto de colocar na saída do banho, perto do box, tá bom, pessoal? Eu, particularmente, não faço aquele da em volta do vaso, né? Mas, pra mim, né? Não faço pra mim. Se alguém pedir, a gente faz, né? Mas, eu vou tá ensinando também depois. Eu sei fazer também aquele em volta do vaso, mas esse daqui eu tô mostrando o que eu fiz pra mim, tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, deixa eu reservar esse daqui. É esse que a gente vai aprender, tá? A gente vai fazer as florzinhas, vai aprender a fazer esse tamanho, tá bom? Aqui, eu fiz o da tampa. O da tampa, eu usei duas florzinhas somente, tá bom? Usei só duas florzinhas. Fiz o da... O da tampa ficou lindo, lindo. Aqui é pra encaixar, né? Na tampa do vaso. Ó. E esse daqui, pessoal, é o maior que eu fiz. É... Na realidade, eu fiz ele pra fazer uma passadeira. Só que daí, eu dei bastante aumento aqui, ó. Que eu vou ensinar vocês a aumentar o tamanho que vocês querem. E eu adorei o tamanho dele, porque ele ficou com um tamanho legal pra beira de cama. Ficou muito bacana. Ele ficou com um metro por 65 de largura. Um metro, eu sei que tenho certeza. Agora, o 65, vamos medir. Tá bom? Pra mim, vê se eu tô falando certinho. É isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então, ó. Ficou muito legal esse daqui. Esse daqui, eu usei seis florzinhas, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu deixei esse daqui pro lavabo do banheiro. Ó, fiz com seis florzinhas, tá? Dei uns aumentos aqui. Ficou largo desse jeito, mas ficou lindo. Esse daqui no lavabo lá. Aquele lá. No box, né? Na saída do box. Esse menorzinho da tampa do vaso. Tá? Eu quero mostrar pra vocês agora a passadeira. Então, esse daqui, pessoal, eu fiz com barbante seis. Número seis, tá bom? Ele rende bem também, né? É um barbante bem bacana. Acho que eu fiz com o barbante São Francisco, tá, pessoal? Foi o São Francisco que eu fiz. Eu compro ali no Bazar Cristal, aqui na minha cidade, né? Tem o... A Juliana ali, que é uma pessoa maravilhosa. Que é a dona ali da loja. Foi ali no Bazar Cristal, tá? Na Silvia Jardim 372, tá bom? Então, eu compro ali os meus barbantes. Porque antigamente eu vendia barbante. Só que hoje eu não vendo mais. Eu trabalho com umas coisas que sobrou aqui. E os que faltam, eu compro tudo lá na Ju. Porque tem lá, né? Na Juliana lá. Então, pessoal, ó. Eu vou tá fazendo um desse tamanho pra minha geladeira. Só que eu vou tá fazendo no barbante oito. A mesma cor, porém no oito. Porque a passadeira eu fiz no oito. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu vou tá colocando o vídeo da filmagem que eu fiz, tanto no banheiro, tá? Que eu filmei ali o jogo de banheiro no banheiro. Eu vou tá colocando a filmagem pra vocês, que eu filmei. E da passadeira, depois que eu terminar o pequenininho, eu vou filmar também. Ó, que ela tá dobrada no meio, ó. Então, ela ficou com um e meio, um metro e meio de comprimento e cinquenta de largura, tá? Aqui eu usei o barbante oito. Ó, pessoal, é esse aqui que eu trabalhei, tá? São Francisco número oito, rosa claro. Tá bom, pessoal? Muito linda essa cor. Me apaixonei por essa cor. Fiz pro banheiro, agora eu tô fazendo pra cozinha. Tá bom? É o oito, tá, pessoal? Que eu usei aqui. Sobrou esse tanto aqui, ó. Então, eu fiz a passadeira, ainda sobrou esse tanto. Que eu tenho quase certeza que vai dar pra mim fazer o tapete menor pra geladeira. Porque na minha cozinha eu gosto só de fazer o da geladeira e o da pia, tá? Aí, se você quiser fazer pra porta também, né? Então, fica do gosto. Mas aí, eu vou falar pra vocês se deu o barbante, tá? Porque aqui, ó, ele é quinhentos e vinte metros, tá? Então, pra vocês verem que não gasta muito. Então, uma passadeira desse tamanho, né? Aqui, eu gastei, eu fiz quinze florzinhas, tá? Fiz quinze, ó. Agora, ficou uma passadeira que eu queria mesmo. Do tamanho que eu queria. Ela ficou linda, 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 pessoal, ali no chão. Ficou muito delicada, muito legal. E quando fizer o kitzinho todo, né? Vai ficar bem bacana mesmo, né? Então, pessoal, nós vamos começar agora com a florzinha. Essa florzinha aqui, catavento. A catavento simples que eu falei, que eu fiz aqui, né? A simples. Porque eu uso só três pontos altos, tá? Ali, pessoal, você pode usar qualquer tipo de florzinha que você fizer, tá? Eu fiz com a catavento, então, eu vou ensinar com o jeito que eu fiz. Eu já deixei duas prontas aqui, ó. Que o nosso tapetinho vai ser aquele menor. Deixa eu pegar ele de novo aqui, só pra mostrar pra você. Ó, vai ser esse daqui que eu vou usar três. Então, é esse tamanho que nós vamos aprender, tá bom? Ó, duas florzinhas. Vou fazer a terceira com vocês, tá? Então, aqui eu tô usando o mesclado, ó. Esse daqui já é sobra do meu bazar, quando eu vendia, tá bom? Vendi era da Supremo, esse daqui. Aí, eu vendia. Mas, aí, agora eu não vendo mais. E o que sobrou, a gente vai usando, né, pessoal? Pra casa, pra dar de presente, pra vender, né? Aqui, pessoal, eu vou fazer o anel mágico. Como que eu faço o anel mágico, ó? Tenho meus quatro dedos, eu coloco a ponta aqui, certo? Dou uma volta no meu indicador, jogo pra lá. Tá bom? Jogo pra lá. Ó, aí, insiro minha agulha e puxo aqui, ó. Aí, eu tiro o dedo já e já seguro aqui. E venho e já dou a minha primeira corrente, certo? Segunda, terceira. Tô usando a agulha número três, tá, pessoal? Da Círculo aqui, cabo anatômico, tá? Comprei ali na Juliana também, ali no Bazar Cristal, tá? Ó, vou fazer mais um ponto alto e mais outro ponto alto. Certo? Agora, eu vou subir três correntes. Vou virar, ó, tá vendo? A minha frente aqui. Eu vou virar e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Ó. Ponto alto. E um ponto alto aqui em cima no outro ponto aqui, nas três correntes que eu subi na parte de baixo, certo? Na terceira corrente de baixo pra cima. Tá bom? Ó. Três correntinhas. Quando eu fizer essas três correntinhas, eu volto, viro pra cá de novo e já faço mais um ponto alto aqui. Tá? É a florzinha catavento, porém, essa daqui, pessoal, eu faço com três pontos altos, tá? A catavento normal a gente faz com quatro, né? Em cada pétala. Por exemplo, aqui, ao invés de fazer três, faz quatro. Só que nessa daqui, eu tô fazendo o jeito que eu fiz no meu tapete, tá? Com três pontos altos. Ó. Um, dois, três. Subo três correntes. Viro pra cá, em cima desse ponto, mais um ponto alto, em cima desse ponto, mais um ponto alto. Certo? Subo três de novo. Viro o meu trabalho. Passo por trás aqui, pessoal, ó. Por trás e já venho no anel aqui, ó, no anel mágico e já faço ponto alto. De novo, tá bom? Passo ponto alto de novo, mais um ponto alto. Opa, acabou aqui. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Nós vamos fazer oito pétalas, tá? Subo três. É sempre nessa sequência. Viro, viu que eu virei, né? Venho aqui, ponto alto. Ponto alto. Três correntes. Aí, por trás, venho aqui e já faço, dou a laçada e já faço ponto alto no anel. Tá? Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Ó. Daí, eu venho puxando assim, porque tem que caber as oito pétalas aqui, né? Depois, a gente vai puxar essa ponta aqui, tá? E vamos fechar. Ó, já temos três. Estamos na quarta. Viramos. Subo três correntes. Ponto alto. Ponto alto de novo. Subo três. Viro. Por trás, eu já venho e já dou a laçada e já faço ponto alto aqui na argolinha. Certo? Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Eu vou fazer aqui as oito pétalas e já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Aqui, vocês vão pegar os dois fios mesmo aqui, tá? Vai fazer por cima dos dois fios, ó. Eu tô na oito agora, tá? A oitava pétala, ó. Subi os três. Virei por trás. E vim ponto alto. Mais um ponto alto. Pera aí que escapou aqui. E mais um ponto alto. Certo? Ó. A ponta tá aqui. Vou puxar essa ponta. Ó. Puxei. Fechou ali o miolinho, tá vendo? Agora, eu vou subir três correntes, tá? Sobe três correntes. Ponto alto. E ponto alto. Três correntes. Venho aqui, pessoal, ó. Tá vendo essas três correntinhas que a gente subiu na primeira? Nessa última de cima aqui, eu introduzo a minha agulha, puxo um ponto baixíssimo. O baixíssimo a gente puxa assim, ó, direto. Certo? Faço isso. Aí, eu puxo, ajusto bem aqui e puxo esse barbante e corto. Deixo um tanto legal aqui. Venho na parte de trás e insiro a minha agulha aqui, ó. Por dentro do ponto. E puxo essa ponta pro avesso da florzinha, ó. Puxo pro avesso, certo? Ah lá, ficou com oito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho. Puxamos a ponta. Essa ponta aqui, pessoal, ó. Olha como que eu faço pra arrematar. Aí, eu deixo ela mais um pouquinho pra baixo, quando eu acho que ela tá muito pra cima. Ó. Desfio. Tá? Metade dos fios pra cá, metade pra lá. Certo? Dou uma laçada aqui em algum ponto aqui, de algum ponto por trás aqui, ó. Passo por dentro e dou três nós apertado. Tá? Assim que eu faço na minha... Pra arrematar a minha florzinha aqui. Tá bom, pessoal? Essa parte é muito importante. Porque se não, na primeira lavada do seu tapete, seu trabalho vai estragar. Vai desmanchar. E você vai ficar frustrado. Não é isso que a gente quer, né? Aí, eu venho aqui e corto, certo? Ó. Essa ponta que a gente puxou, se você quiser colocar pérola... Esse aqui eu não vou colocar pérola. Mas ele dá pra inserir a pérola, tá? A gente coloca na agulha de tapeceiro, passa por dentro aqui, insere a pérola, certo? Essa eu não vou colocar pérola. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele menor aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra mim desfiar também. Desmanchar ele aqui, ó. Dividir o meio, metade e metade. Opa. Vou fazer a mesma coisa. Laço alguma perninha aqui do ponto alto. Da parte de trás. Tudo do avesso, tá, pessoal? É esse arremate, tem que ser para avesso. Tá? Não existe arremate do lado direito, tá, pessoal? Deixa eu só pegar minha pontinha aqui, que eu tô vendo. E vou aqui, dar os nozinhos aqui, ó. Um. Dois, bem apertado. E três. Certo? Então, eu já estou com as minhas três florzinhas prontas. Aqui, duas eu já adiantei. Agora, nós vamos fazer... A folhinha. Então, eu vou pegar o meu verde aqui. Meu verde oliva mesclado aqui. E vou... Fazer aqui a folhinha. Tá bom, pessoal? A folhinha, que é essa parte aqui, ó. Tá? Em volta aqui. Tá bom? Então, tem vários jeitos de fazer. Esse aqui é o jeito mais simples, tá, pessoal? Mais simples. Ó. Eu dou uma laçadinha, um nozinho aqui, ó. Insiro minha agulha aqui. Cada um tem um jeito de fazer, né? Ou você amarra aqui. Eu gosto de fazer assim. E venho com um ponto baixíssimo. Põe a ponta pra lá. E essa pra cá, que eu vou usar. Certo? Ponto baixíssimo é assim, ó. Tá? Aí, aperto bem. Tá bom? Um nozinho aqui. Depois dessa ponta, a gente vai arrematar também. Vamos subir aqui três correntinhas, tá? Três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Pera aí, que tem uma desfiadinha aqui. Dois pontos altos. Vamos fazer duas correntes. Vamos fazer um lequinho, né? Ó. Um ponto alto. Fiz duas correntes. Agora, eu vou fazer mais três pontos altos. Já fiz um. Dois. Três. Certo? Agora, a gente faz duas correntinhas. Venho no próximo, aqui, né? Aquela três correntinha que a gente fez. E faço um ponto alto. Somente um ponto alto. Duas correntes. Outro leque. Tá? Então, é só assim. Na florzinha toda. Porque a primeira, a gente tem que deixar pronta, né? Toda a folhinha. A outra que a gente vai começar a fazer e vai vir emendando nessa. Tá bom? Ó, meu ponto alto ficou frouxo aqui. Sou meia chata. Vamos fazer ele de novo. Aqui, bem bonitinho. Ponto alto. Aí. Duas correntes aqui. Leque. Três pontos altos. O lequinho, vocês sabem, né, pessoal? É três pontos altos. E duas correntes. Certo? Opa. Duas correntes. E três pontos altos. Certo? Ó. Duas correntes. Um ponto alto. Então, eu vou fazer até o final da carreira e já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Então, já dei toda a volta, né? Lequinho, duas correntes, ponto alto. Lequinho, duas correntes, ponto alto. Lequinho, duas correntes, ponto alto. E lequinho, duas correntes, ponto alto. Agora, duas correntes. Tá? Duas correntes. Agora, eu vou fazer o baixíssimo, tá? Então, o baixíssimo, a gente sempre faz assim, ó. Ó, daquelas três correntinhas que a gente subiu, uma, duas, três, na terceira de cima aqui, ó, a gente faz o baixíssimo, né? Muita gente já sabe, mas a gente dá uma explicada aí, porque tem gente iniciante, né? E aqui, pessoal, eu faço... Eu tenho mania de fazer outro baixíssimo, mas é coisa minha, tá? Pera aí, que eu não tô conseguindo inserir aqui. Opa! Só pra me engarantir aqui. Aí, eu puxo, corto, venho do avesso e faço todo aquele processo do arremate, que eu não vou fazer aqui pro vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então, é isso, ó. Tá? Então, aprendemos a florzinha, tá? Agora, a gente vai aprender a emendar essa florzinha. Então, pra emendar uma florzinha na outra, pra ficar assim, ó, uma do ladinho da outra, nós vamos fazer outra laçadinha. Vamos pegar outra florzinha. E vamos... Fazer o baixíssimo aqui também, certo? Ó, puxo aqui. Do mesmo jeito que eu fiz lá, né? Aperto bem. Subo três e já faço o primeiro leque. Então, aqui eu faço um lequinho. Subo três correntinhas, mais dois pontos altos. Que essas correntinhas correspondem a um ponto alto. Nós vamos fazer duas correntes e mais três pontos altos, que é o leque. Igual nós fizemos na outra, tá? Opa, até aqui igual, né? Ó. Duas correntes. Essa primeira carreirinha eu faço igual, tá? Eu gosto de fazer a emenda só na próxima. Ó. Duas correntes de novo, um ponto alto. Duas correntes, mais um lequinho. Quando eu venho fazendo esse outro leque, aqui, ó. Eu faço três pontos altos, próximo leque. Uma corrente. Venho aqui, ó. Meu avesso tá aqui, né? Venho aqui e já faço um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui e faço três pontos altos. Então, aqui, não tem que pegar outra colher pra costurar nem nada. A gente já vai emendando, tá bom? Uma corrente. Pego nesse intervalo. Outra corrente, faço o ponto alto. Tá? Então, eu tô trabalhando a próxima carreira já emendando na outra. Uma corrente. Venho aqui. Opa. Um ponto baixo. Uma corrente. Agora, o outro leque. Ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma corrente. Deixa eu soltar meu barbante aqui. Venho aqui no lequinho da outra folhinha aqui. Ponto baixo. Uma corrente. E três pontos altos. Certo? Três pontos altos. Pessoal, a gente vai fazer o início desse tapete, depois vai ter a parte dois. Tá bom? Senão, o vídeo vai ficar muito comprido. Ó. Então, já emendamos. Tá? Emendamos aqui. Uma corrente. Duas correntes, né? No caso. Um ponto alto. Duas correntes. Agora, nós vamos terminar isso aqui. Leque. Que são três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Um ponto alto. A mesma coisa, tá? Três, duas correntes. E venho na terceira aqui. Termino essa com ponto baixíssimo. Certo? Ó. Aí, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui. Puxo e corto. Só é bem simples, tá? Ó. Então, você vai fazendo e vai pegando aqui. Tá bom? Tá vendo como que ficou legal? Ó. Agora, eu vou puxar esse fio pra trás, né? Depois, eu vou arrematar tudo de uma vez. Tá, pessoal? Pra ganhar tempo. Então, eu vou deixando pra trás. Quando eu pego pra arrematar, eu já arremato tudo. Aí, a gente vai vir com a outra florzinha e vai emendar aqui. Tá? E já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Já emendei. Do mesmo jeito que eu emendei aqui, tá? Eu fiz com esse também. Emendei bem bonitinho aqui. Arrematei todos os pontos atrás. As pontas, né? Pra ficar bem bonitinho. Agora, pessoal. É... Nós vamos... A próxima aula, nós vamos começar a fazer a base do nosso tapete. Vamos começar o nosso tapete. Tá? Vocês vão ver como ele é fácil de fazer. É o tapetinho econômico aí. Tá bom? É... Não esquece de dar um joinha. Tá, pessoal? Dê o like aí pra gente. Tá? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal pra vocês receberem e acione o sininho, tá? Não pode só se inscrever e não acionar o sininho. Tem que acionar o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Tá bom? Aqui no canal, eu coloco parte de crochê, né? Que eu amo fazer crochê. E também tem a parte da costura criativa, né? Pra você que gosta também aí. Estamos colocando aí os kits de cozinha, né? Que eu tô fazendo aí. E também os crochês aí, tá bom? Pra gente colorir aí a nossa casa, tá bom? Beijo no coração, pessoal. Fique com Deus e assista a próxima aula.